Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Eu quero que vocês abram para mim o livro de vocês na página 199, que nós vamos fazer os exercícios que tem aí juntos, tá? Aí vai entrar um pouquinho da multiplicação já. E aí eu vou explicando para vocês os exercícios, tá? Exercício número 15. Desenhe duas formas diferentes de trocar R$50,00 por cédulas de menor valor usando notas iguais entre si. Nós vimos que as notas que existem são as notas de R$2,00, as notas de R$5,00, as notas de R$10,00, as notas de R$20,00, as notas de R$50,00 e a nota de R$100. Está pedindo para nós trocarmos uma nota de R$50,00 por cédulas menores e do valor igual. Eu propus aí para vocês que nós possamos trocar por cinco notas de R$10,00. Então, ficará R$10,00 mais R$10,00, 20 mais R$10,00, 30 mais R$10,00, 40 mais R$10,00, R$50,00. Então, aqui tem cinco notas de R$10,00. Então, tá aí. Dez vezes cinco é igual a R$50,00. Essa é uma forma de trocar, tá? E a outra forma é usando a nota de R$2,00, tá? Então, vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, tá? Eu fui contando de dois em dois e eu cheguei em 25 notas de R$2,00, tá? E aí, então, nós armamos a continha aí. 25 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Reagrupo 1, fica o zero. 2 vezes 2, 4, 1 subiu 5, tá bom? Continuando, o exercício número 16 pede assim. Destaque do material complementar lá da página 275, lá no final do livro. As quantidades e cole-as no lugar correto. Em seguida, escreva a multiplicação correspondente. Aqui está falando 25 centavos, 4 vezes 25 centavos. 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100, ou seja, R$1,00. Então, 4 vezes 25 é igual a 100, que é R$1,00. E aqui embaixo, temos moedas de 10 centavos. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, 5 vezes 10, igual a 50, 50 centavos, tá? Exercício número 17. Laura vive com a família em uma cidade grande e tem um enorme centro comercial. Um dia, Laura e sua família foram até esse centro comercial para fazer compras. Veja no quadro abaixo quantos reais cada um levou para as compras. Então, tem aqui a Laura, o pai da Laura e a tia da Laura. A Laura levou 50 mais 5, 55. 5, 55 mais 2, 55, 56, 57, mais 1, 58. Então, a Laura tem 58 reais. O pai da Laura, lembrando que é só ir adicionando a dezena. 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 2, 52 reais. E a tia da Laura levou 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 1, 36, tá? E aí, a letra A pergunta assim, quem levou mais dinheiro? Voltando no quadro anterior, nós vemos que quem levou mais dinheiro foi a Laura, tá? Letra B. Registre uma forma de conformos o valor que Laura levou para as compras, usando apenas cédulas ou moedas de um mesmo valor. Ela levou, então, 58 reais. De um mesmo valor, nós poderíamos pegar 58 moedas de um real. Ou também 24... Não, aí daria 48. Talvez teriam 58 moedas de um real, tá bom? Exercício número 18, página 202. Ligue as operações que têm o mesmo resultado. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, vocês vão fazer a continha aqui e colocar o resultado do lado. Então, 8 mais 15, 23. 14 mais 12, 26. 25 mais 10, 35. E 38 menos 10, 28. E aí, depois vocês vão, do lado de cá, e vão fazer a mesma coisa. 28 mais 8, 28. 2 vezes 13, 26. 10 mais 13, 23. 5 vezes 7, 35. E aí, vocês vão ligar os valores correspondentes, tá? Então, tá aí, ó. 8 mais 15, 23. 10 mais 13, 23. 14 mais 12, 26. 2 vezes 13, 26. 25 mais 10, 35. 5 vezes 7, 35. E 38 menos 10, 28. 20 mais 8, 28. Tá bom? Desafiando a culpa. Observa a promoção desta loja. Olhem aí, gente. Qualquer brinquedo por 23 reais. E aí, do lado, tem um cartaz que fala assim. Na compra de três brinquedos, ganhem 10 reais de desconto. Tá? Lucas comprou três brinquedos e usou três cédulas de 20 reais para pagar sua compra. Sabendo disso, registre seus cálculos nos quadros e responda às questões. Qual seria o valor dos três brinquedos sem desconto? Então, olhem aqui, gente. Três brinquedos. Cada um custa 23 reais. Então, eu posso fazer 23 mais 23 mais 23. Ou também, eu posso fazer 23 vezes 3. E o resultado será 69. Tá? Porque se nós somarmos aqui, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Ou, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 69 reais. E aí, na plaquinha, no cartaz, na compra de três brinquedos, ganhem 10 reais de desconto. Então, eu faço 69 menos 10. É só tirar uma dezena, vai dar 59, então 59 reais, tá? Letra C. Qual é o valor total da adição das cédulas usadas por Lucas? Ele usou três cédulas de 20 reais. Então, eu faço 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Ou, 20 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 60 reais. Quanto o Lucas recebeu de troco? Se ele tinha 60 reais e ele pagou 59 reais pelos brinquedos, eu faço 60 menos 59, que vai dar 1. Ele recebeu de troco, então, 1 real, tá? Continuando o exercício número 19, fala. Indique com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. 17 menos 7 é igual a 5 mais 5. 17 menos 7 dá 10. E 5 mais 5 dá 10. Então, ela é verdadeira. 49. 45 mais 9 é igual a 55 menos 2. Falso. Porque 45 mais 9 dá 54. E 55 menos 2 dá 53. Tá? Próximo. 28 mais 11 é igual a 38 mais 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pois 28 mais 11 dá 39. E 38 mais 1 também dá 39. 10 vezes 2 é igual a 5 vezes 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 4, 20. Tá? E pra terminar aí, página 204, nesta unidade você aprendeu sobre três operações fundamentais na matemática, que são adição, subtração e multiplicação. Para calcular uma adição ou uma subtração, podemos usar o ábaco, a reta numérica, a decomposição ou o algoritmo usual. Podemos trocar várias moedas ou cédulas de real de um mesmo valor por uma única cédula ou moeda de um valor maior. Para descobrir o valor dessa moeda ou cédula, fazemos uma multiplicação. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Amanhã nós continuaremos com mais. Um beijo para vocês.